Gente, vamos mudando de assunto e falando sobre política agora, porque o deputado estadual Eduardo Rocha, do MDB, ele, que é aqui de Três Lagoas, pediu licença, viu, da Assembleia Legislativa para assumir um cargo no governo do Reinaldo Azambuja. O anúncio do afastamento foi feito na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Ainda não está definido se Eduardo Rocha vai para a Casa Civil ou para a Secretaria de Governo. Como eu decidi não disputar mais as eleições, eu aceitei o convite de ir para o governo do Estado, ocupar ou a Secretaria de Governo ou a Casa Civil, nós vamos ainda discutir sobre isso. Mas estou indo para o governo do Estado para trabalhar institucionalmente, trabalhar e fazer a parceria da Assembleia Legislativa com o governo, dos poderes, como o Poder Judiciário, o Ministério Público ou a Defensoria Pública e com todos os outros poderes. Não discuti com o governador nada eleitoral. O problema eleitoral eu vou tratar só em março ou abril do ano que vem. Saindo da reunião que eu tive com o governador Reinaldo, fui ao meu partido, o MDB, falei com o presidente da SIGA, deputado Júnior Mocchi, falei com o ex-governador André Putinelli, ponderei essa situação para eles. Então, não sei se semana que vem, no final do mês, eu estou indo para o governo do Estado e dizer a todos os senhores deputados e deputada que estarei à disposição e quero fazer um papel ajudando a terminar o governo no ano que vem, que é um governo que tanto eu quanto todo o MDB participou, apoiou e ajudou e vou para o governo para fazer a parte institucional do governo do Estado com a Assembleia Legislativa e com os outros poderes. Então, era isso o comunicado que eu gostaria de fazer à casa. E aí, assim que tiver pronto toda a situação já organizada, a gente vai estar indo para o governo e o nosso suplente, que é o ex-deputado e ex-prefeito Paulo Duarte, irá assumir o mandato no meu lugar. Com a decisão do deputado estadual Eduardo Rocha de se afastar da Assembleia Legislativa, Três Lagoas deixa de ter um representante na Assembleia Legislativa. A cidade já chegou a ter dois deputados estaduais, na época o Eduardo, juntamente com o então deputado, hoje prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Com o afastamento de Eduardo Rocha, quem assume a vaga na Assembleia Legislativa é o ex-deputado e o ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, do MDB. Paulo Duarte já pertenceu às fileiras do Partido dos Trabalhadores também.